Bom dia, bom dia Gabriel, quinta-feira eu fiz um biscoito frito e minha amiga Patrícia me pediu a receita e fiquei tão valgada para resolver gravar esse vídeo. Então para o biscoito frito você vai colocar 500 gramas de polvilho e aí eu coloquei uma xícara dessa quase cheia de óleo e coloquei para esquentar, já está quase pronto o marco. Aí, pode esquentar mais um pouquinho, não é mesmo Gabriel? Né, está esquentando lá, calma aí que daqui um pouquinho a gente já coloca aqui. O Gabriel é meu ajudante, fala oi lá. Meu amor, você é meu ajudante. É meu ajudante sim, ele fica querendo comer o polvilho esse menino. Tem que colocar ovo. É, fica sentindo e fica pertinho. Eu pego o ovo e eu coloco. É, você pega o ovo e coloca, não é mesmo? Eu posso colocar o ovo? E você gosta de enrolar o biscoito? Gosta? Eu posso sim, colocar o ovo aí. Colocar o ovo aqui? Você dá conta? Sim. Sim? Então olha lá e fala que sim. Eu dá conta sim. Dá, faz assim o dia que você fez o seu gol. Conta. Sim. Conta para eles quantos anos você tem. Sim. Não. Sim. Sim. Só assim. Sim. 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 E o seu nome é como? João Gabriel. João Gabriel. Sim. E é muito bonito. Sim. Vamos lá ver se o olho está pronto. Sim. O nosso olho está pronto. O nosso olho está pronto. Já esquentou o óleo, olha. Não sei se dá para ver a massinha aí. A gente joga aqui. Ai. Ai, né? Ai, é isso. Eu vou mexer com uma colher de pau. Enquanto isso, eu ponho quase uma xícara também para esquentar, tá? Eu quero, eu quero fazer com o pau. Espera. Antes que eu vou mexer no olho aqui. Enquanto a água esquenta. É minha vez? Daqui a pouquinho. Minha linda. Você gosta? Gosto. Muito? Aham. Só um pouquinho que eu gosto. Enquanto a água vai esquentando lá, eu fico mexendo aqui. Mamãe. Só um pouquinho de pão de queijo. Você gosta de pão de queijo? Pouquinho. E a rosquinha? Sim. Onde está a rosquinha? A rosquinha acabou. Tem que fazer mais. Tem mesmo. A gente vai fazer mais rosquinha. Mais rosquinha? Aham. Ponte. Olá. Eu estava fazendo olá para as crianças. Olá para as crianças? Olá para as crianças? É? As crianças podem ajudar a mamãe? Fazer um sentinho? Pode. É legal? É. Muito, 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 muito. Minha água já esquentou. Água? Deixa eu jogar? Não, está quente. Não, está quente. Já acabou? Não, já acabou. Agora a gente continua mexendo. Será que vai dar certo, hein, Gabriel, dessa vez? Sim. Sim. Não sei nada. Sim. Estou com medo. Agora você mexe aqui até mais ou menos esfriar, ok? É aqui que a gente vai colocar o ovo. Sim. Está bem. É só quebrar. É só quebrar o ovo? Sim. Porque assim é só quebrar o ovo. Porque assim é só quebrar o ovo. E depois a gente vai comer isso aqui com o que? Com o suco ou com o café ou com o leite? Leite e café. Leite e café? Leite e café. Leite e café. Ok, não é? Está vendo que ele vai fazendo umas... Vai juntando mais. Está bonito. Está bonito? Pode mexer um pouquinho. Agora é para colocar o ovo? Ainda não, ele ainda está quente. Tem que esfriar mais um pouquinho. Não está mais quente? Está quente, não. Está muito quente ainda. Coloca o ovo. Vamos ver? Não está quente ainda, vamos esperar mais. Tem que ficar quase frio, tá? Agora me dá o pão agora antes. Agora me dá o pão antes. Deixa um pouquinho. Sabe? Enquanto isso, eu vou pôr uma água para ferir, fazer um café. Está bem. 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 Basta não colocar lá na panela. O que? Você não pode. Está muito quente. Ai. Vai mexendo, vai mexendo. Está pesado demais. Olha aí. Ai, que bagunça. Desculpa. Nossa, senhora. Desculpa. Está bom. Vai ter que limpar. Vai ter que limpar. Porque o Gabriel fez bagunça. Desculpa. Nós vamos quebrar o ovo. Começa com um e mexe. Agora é na mão mesmo, viu? Uhum. Só que o Gabrielzinho não vai deixar com a sua mão. É mesmo. É mesmo. É mesmo. Põe um de cada vez e vai amassando. Eu posso amassar? Agora não. Está bom? Mas a vovó desceu também. A vovó deixa? Essa vovó é muito boa, não é? Você está com saudade da vovó? Está? Então desceu, amassar? Ainda não. Sai mosquito. Sai mosquito. E eu já endureceu esse aqui. Eu vou quebrar outro agora. Para ir dando. Está aí colando longe. Me vejo. Não. Parece um lago de ovo. Um lago de ovo? Não é, mamãe? Parece mesmo. E o outro ovo? Minha vez? Minha vez? Minha vez! Ainda não. Eu acho que a gente não vai pôr o outro ovo. Vai ficar só com dois ovos. Ainda não. Agora minha vez. Minha vez! Minha vez! Vamos colocar o outro ovo? Aquele ovo você deixa muito lá. Tá? Aquele ovo que está ali. Será? Aquele ovo que está ali que desceu muito lá. Tá? Vou pôr mais um ovo. É para o terceiro ovo. Agora minha vez. Não pode ainda. Você vai enrolar. Pode ser? Não! É muito melecado. É muito melecado. Vamos continuar. Ainda não. E haja braço. Né, João? Gabriel? Minha vez. Agora. Ainda não. Não, senhor. Pode parar. Vou comer. Sem batismo. Não. Eu solto o dedo. Olha a massa. Lindo. A minha vez. A minha vez. Tio, 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 a caroa. Não. Vamos pegar mais um ovo. Mais um ovo? É. É. Vai ser preciso. Mais pepino. Hum? Coloca mais pepino. 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 Que pepino, menina? Ovo. Não, pepino. Maluco. Deixa eu... Não. Pega a sua bebida daí. Que? Pega a sua bebida daí. Seu amão está melecado. Tá. Tá bom? Ah, eu tô não. Conta no frango. Parece uma carne de frango. Uma carne de frango? Parece uma carne de frango. Parece anda. Deixa eu me tirar a calça. Tá muito melecado. Não, a lavavá dessa. Eu quero. Aquela lavavá é muito doidinha. Não é. Eu quero fazer. Essa é. Eu quero. Deixa eu fazer agora. A lavavá deixa. A lavavá deixa eu fazer. Deixa eu só fazer um pouquinho. Calma, deixa um pouquinho. Agora eu vou pôr... Mais ovos. Quase uma xícara dessa de queijo, tá? Não precisa ser muito cheia, não. Não precisa ser muito cheia, não. E eu mexo? Continua mexendo. Sem essa. Minha vez. Tá bom. A lavavá deixa. Ela começa a soltar da bacia, tá vendo? Eu consigo, eu é sério. 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 É sério? Uhum. É sério mesmo? Sim. Deixa eu fazer. Esperem que eu vou te dar pra enrolar. O quê? Eu vou te dar pra enrolar. Não, tá rindo. Você quer enrolar, né? Tem. Coloca mais água aí, mais ovo. Não, mais ovo não. Passou um pouquinho o ovo, porque ela não tá... Tem. É com um pouquinho mole a massa. Agora não vai enrolar e fritar. Tá bom. Tá bem? Deixa eu me lavar mais um. Mas, Lu, eu quero enrolar e lavar minha mão aqui. Lavar minha mão aqui. Hum? Lavar minha mão. Deixa eu pôr o meu café aqui. Deixa eu pôr o café aqui. Agora nós vamos fritar ele na... Já põe, enrola e põe dentro da gordura fria, tá? Que aí ele não vai... Não vai espirrar, tá bom? Tem que ir pra enrolar. Tem que enrolar. Tem que enrolar. Eu quero me enrolar. Deixa eu me enrolar. Deixa eu? É aqui que enrola. E aí? É aqui que enrola, mamãe. Mas não, não. É aqui. Tá, eu vou tirar um pedacinho. Tá? É aqui que enrola. Vou dar um pro Gabriel aqui, então. Então, Zé, ela enrola. Senta. Mamãe, aqui. É isso aí. Ele enrola direitinho. Tá aqui o dedo. Cadê, Gabriel? Deixa a mamãe ver? Deixa eu ver. Isso. É tipo uma minhoquinha. Faz uma minhoquinha, né? Então, faz direitinho a minhoquinha. Mamãe, é aqui. Aqui, eu vou pegar. Ah, toma. Você vai pegar um e vou te dar outro. Obrigada, Gabriel. É um pequenininho. A minhaquinha. É um pequenininho. Enrolei a quantidade do fogo Pronto, tá fritando aqui Isso que eu mostro pra vocês Enquanto frita ali Eu vou fazer o meu café Parece que ainda tá bom O biscoito começou a fritar Café sem açúcar O biscoito tá bom O biscoito tá bom E vou viradinho Vou pegar aqui pra vocês Gostoso Bom, pelo menos Bonito, gostoso Eu ainda não sei Tchau, tchau Tem muita gente que não gosta de fazer o biscoito frito porque estoura, né? Agora já posso tirar e colocar vocês aqui mais pertinho Desligar o biscoito frito, né? Vou desligar o fogo Pro próximo eu só posso colocar na gordura fria Próximo Tchau, tchau 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 Até daqui a pouco Vou mostrar pra vocês o resultado Oi Oi Vamos experimentar o biscoito da mamãe? Vamos O biscoito frito? Aham Você vai contar pras crianças se ficou gostoso? Sim Então tá Então vamos lá Ah, mamãe esqueceu de trazer o café Vou lá buscar Tá Eu coloquei um pão de queijo Biscoito frito E você vai tomar o quê? Pão de queijo e leite Pão de queijo e leite? Vamos comer o biscoito da mamãe? Biscoito frito? Eu vou tomar um café E você vai comer o quê? Tomar o quê? Café e leite? Leite? Leite com Todd? Então tá Ai, tá quente, tá quente Vamos esperar então um pouquinho Não, não, não Não, só com fome Eu tô sentindo fitinho Como é que a plantinha não? A plantinha é linda A plantinha é linda? Toma Tá, tá esquecendo Parece um, parece um pé de frisão Ah Olha Biscoito É Gente, não ficou igual da minha mãe não Mas ficou bom também, viu? Esse é o biscoito frito Prova, Gabriel Fala, pessoal, se ficou gostoso Ficou gostoso Tira da boca e fala Ficou gostoso Então dá tchau pros criancinhos agora Tchau Tchau Tchau, até mais